Mano da periferia paulistana, faz um som louco no rap e representa os trutas. Já fez filme e conheceu a fundo os travestis e craqueiros na liga. O truta de brinquinho... Já mudou sua pegada, os trutas têm cravo e coitado. Ô Taíte frescou, ô Taíte frescou, ô Taíte frescou. Você aí, o nome de verdade do Taíte é Altair Gonçalves. Você aí, o nome de verdade do Taíte é Altair Gonçalves. Tumano-tumano na periferia, táí economista, compra-bichonqueria. Tumano-tumano na periferia, táí economista, compras-bichonqueria.